Durante o período de Carnaval, o Norte e o Noroeste do Estado registraram ocorrências relevantes no trânsito, além de crimes. O Jota Barbosa tem mais detalhes pra gente nesses casos. Boa noite pra você, Jota. Olá, Penélope, boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo, edição desta quarta-feira. Olha esses registros, foram nas cidades de Montanha, São Mateus e Ponto Belo. Em Pinheiros, militares da 19ª Companhia, com apoio do K9, realizaram uma operação no bairro Domiciliano. Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e obtiveram êxito em deter uma mulher com drogas. A mulher foi encaminhada para a delegacia. Também em Pinheiros, uma equipe da Força Tática prendeu um homem após observar a movimentação do acusado pegando os entorpecentes. Realizaram a abordagem e o suspeito estava com drogas, com buchas de maconha, pinos de cocaína, pedras de crack e dinheiro. Em Guriri, os policiais militares estavam em patrulhamento pela Avenida Oceano Atlântico, quando se depararam com três motociclistas, realizando manobras perigosas. Ao tentar abordá-los, dois dos motociclistas fugiram. O terceiro homem, ao ser novamente abordado, acabou colidindo com a viatura da polícia militar. Mais uma submetralhadora e drogas apreendida. O fato aconteceu na tarde de ontem, em Conceição da Barra, no bairro Nova Betânia. Durante o patrulhamento, os militares avistaram um homem saindo de uma residência. Foi realizada a abordagem e encontrados diversos materiais ilícitos. Um incidente chocante ocorreu no bairro Vilages, quando um indivíduo aparentemente embriagado quase atropelou pedestres e acabou colidindo com o muro de uma residência. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de São Mateus. Dois homens foram assassinados no bairro Vilages, em São Mateus, na madrugada desta quarta-feira. Segundo informações, as vítimas foram executadas a tiros. Foram encontradas diversas cápsulas de pistola calibre .380. A polícia não tem pistas dos assassinos. O crime está em investigação. Em montanha, tragédia na S-130. Carro capota e duas pessoas morreram. Um homem morreu e uma criança e um idoso foram encaminhados com vida após o carro que eles estavam capotar. Os nomes das vítimas não foram divulgados. O condutor do veículo perdeu o controle da direção, resultando em um capotamento. Em seguida, o veículo despencou em uma ribanceira com cerca de 20 metros de altura e colidiu com uma árvore que abrigava um enxame de abelhas. O motorista teve óbito no local. Já o sogro dele foi resgatado com vida pelo SAMU, encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. O idoso sofreu múltiplas picadas das abelhas. A menina de 9 anos ficou ferida e também foi picada pelas abelhas encaminhadas para o hospital. Nesse caso, nós recebemos informações e vamos atualizar a notícia. As vítimas fatais foram identificadas como José Pereira Novaes, o motorista de 77 anos, avô da menina sobrevivente, e o bisavô dela, Paulo Soares Ribeiro, de 96 anos. A criança segue internada no Hospital São José, em Colatina, e segundo a família, passa bem. Em São Mateus, amanhã desta segunda-feira, populares encontraram uma ossada humana em meio a uma plantação de eucaliptos. De acordo com os peritos, o cadáver já estava lá há aproximadamente quatro anos. E ainda entre as ocorrências relevantes, duas pessoas morreram afogadas, um adulto e uma criança em represas da região. Henrico Capim Melo, de dois anos, morreu na represa da Casa da Família, no município de Vila Pavão, na manhã desta terça-feira. O corpo da criança foi encontrado por um vizinho. Em Ponto Belo, um turista baiano da cidade de Brumado, identificado como Bruno Pereira Neves, de 35 anos, morreu após entrar na represa para nadar. O corpo da vítima foi resgatado por uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Vitória. Com isso, encerramos a nossa participação de hoje. A gente volta amanhã. Forte abraço e até lá.